o ricão ta indo agora, vai atravessar aqui a bacia de... como é que chama aqui a bacia de... Piscidão de Ramos, olha o ricão, brincando do Piscidão de Ramos, olha o Zé Carlos agora do Piscidão de Ramos Olha o ricão, vai pra cá, ricão Vai dar uma iniciação de palda por ali? Não, não? Não, não é? Se você voltar, você vai pro outro Iniciação de Ramos, olha o ricão Não ligou assim Iniciação de Ramos Esse aqui é um gambazão de artinop O maior gambá de artinop está aqui Esse é o gambazão Aqui é o caju também Estou julgando todas Olha o Ricardo Olha o bichona Olha lá o João Olha lá o João O Tasto Olha ele, vem cá Está filmando Cuidado se não aparecer Está filmando Faz uma vez Pode isso Agora eu Vem cá, vem cá! Ô, 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 mais preto! Esse é o tasto, ó! Agora eu vou pegar a bunda desse nome! Tá pronta, tá? Vai dar conta! Vem cá! Corre! Tá tão vazando, ó! Vem cá! 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 Foda-se na foda.